Eu vim avisar um dos meus amigos aqui, que eu não sou do Maranhão, que eu consegui falar o nome do estado que o cara mora, pô. Maranhão é um estado muito tradicional aqui do Brasil. Pão de queijo é bom. Estou falando de mim. Estou zoando. Mas tá, beleza. Eu sou de SP, irmão. Eu estou acabando com os amarelinhos. Véia. Eu nem sei quem que é a Maranhão. Amarelo me lembra Sampaio Correia e Sampaio Correia me lembrou Maranhão. Não tenho nada contra o Sampaio Correia. Não tenho nada contra o Sampaio Correia e Sampaio Correia. Pão de queijo é bom. O verde mal chegou e já estão lá para o Sampaio Correia e Sampaio Correia. Eu estou ajudando o Sampaio Correia. Eu estou ajudando o Sampaio Correia. Eu estou ajudando o Sampaio Correia. Eu estou ajudando esse manequim amarelo. Correia nem conseguiu tacar essa bombinha em mim. Seu Roy. Sai Sai Tão querendo me agredir Tão querendo me agredir Tão querendo me agredir Me agrediram Me agrediram, galera Um sou eu que ganho O outro é os amarelos que ganham Eles não ganham, ninguém ganha E o verdinho não ganha Porque ele é sozinho Mas eu também sou sozinho E eu ganho Porque sim Isso aqui eu aprendi no voador Mas eu vou tentar ganhar duas seguidas Praticamente o outro round Quatro vitórias minhas, quatro vitórias dele E é isso Não, 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 eu tenho certeza que ele falou na minha burrice Pela minha burrice Não vou me igualar aqui Pela minha burrice Os caras filhos lá na minha Eles até passaram Me passaram e eu me igualei Olha a bomba Olha a pedra O verde vai ganhar O verde vai ganhar Quem para o verde Tem que parar o verde Eu sou com mais vitória Respeito O verde vai ganhar O verde vai ganhar Eu sou incrível. Sai! Eu vou espancar todo mundo. Sai que eu vou espancar todo mundo, seus botes. Sai! Quase que eu vou de beijo pra minha borriche. Mas agora eu tô embalando, pô. Tô embalando minha sequência de morte. Pô, o verdinho só ganhou uma, pô. Vou deixar ganhar mais. Pô, o verdinho é uma coisa chabã. Não aconteceu nada. Ele já tinha ido de beijo. Eu vou quebrar você na porrada. Eu já tenho 10 vitórias, pô. Teve 16. E 10 vitórias já são minhas. Me ajudaram a voltar, pô. Mas agora não pararam, pô. Tá bem embalado. Ai, esse verdinho aí. Só parece que não me pararam. Que zica, pô, eu tô sem ganhar dois jogos Há dois rounds, eu tô sem ganhar, que zica Que zica Eu tô sem ganhar dois jogos, que zica Todo mundo zicado, pô Eu ziquei Tô zicado Eu tô zicado, pô Eu tô zicado, pô, eu me ziquei Eu me ziquei porque eu tava ganhando tudo Eu tava embalado Eu me ziquei porque eu tava embalado Eu me ziquei Porque eu falei que eu tava embalado Que eu tinha 10 e top Quando acabar esse round aqui eu vou acabar o vídeo, tá gente Então tchau